Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos novamente a At The Gates aqui no canal do The Machine Mais, que eu apresentei vocês comigo. Muito obrigado pelo respaldo positivo, galera, vários likes no vídeo anterior, tá? E por isso nós temos o segundo episódio aqui da série. Se você gosta dessa série, deixa nos comentários aí pedindo por mais episódios e não esquece de deixar aquele like também pra me dar aquele suporte, me dar aquele respaldo pra gente trazer mais episódios da série, tudo bem? No último episódio aqui, pessoal, nós não tivemos o melhor start do mundo, nós começamos por aqui, assim, né? Não tinha praticamente nada ao nosso redor, então eu decidi que seria melhor mover daquele lugar e vir pra esse lugar aqui. Por quê? Porque eu tenho vários tiles de floresta, eu tenho um lugar onde eu consigo a comida, né? Comida tava sendo um problema aqui pra gente, e eu tenho um lugar pra minerar e um lugar aqui que provavelmente nós vamos conseguir comida também, tá? Então, por conta disso, nós mudamos de lugar de acampamento. Lembrando que esse jogo, né, é basicamente bárbaros versus romanos, nós somos as tribos bárbaros ao redor de Roma, tá? O segredo é bater em Roma, né? Não necessariamente militarmente falando. E é isso, galera, e é isso. Nosso cara tá aqui, eu acho que ele já andou, acho que o que nos resta mesmo é terminar nosso turno agora. Vou terminar o turno. Ok? Eu diminuei um pouco o volume, espero que eu não tenha diminuído demais, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Não, tá legal, tá legal. Ok, nós identificamos um largo campo de flasque. Flax. Que pena, galera, que pena. Flax é interessante mais pra frente. Pra gente, agora não faz... Na verdade, não faz diferença nenhuma agora. Será que eu posso vir pegar isso aqui? Dos caras? Será que eles ficariam bravos? É uma bela pergunta, eu acho. Mas... Eu quero vir aqui. E eu vou tentar identificar aquilo ali. Esse cara aqui, eu tô voltando ele pra minhas bordas. Porque assim que começar... Aqui tem outras coisas pra identificar. Assim que começar o inverno, que tá bem próximo, nós vamos ter problemas, tá? Vamos terminar o turno aqui de novo, galera. Vamos deixar o turno passar. Estamos coletando material, estamos coletando comida. Eu, sinceramente, não sei se nós temos comido o suficiente. Pra esse inverno. Já tá em dezembro. Já tá em dezembro. Esse cara aqui, eu adoraria que ele identificasse isso aqui, por favor. Você quer saber? Vamos dar mais uma olhada no que que tem pra cá? Aqui embaixo tem esses caras. Talvez eu venha pra cá. Vamos ver o que que tem pra cá. Ok? Perfeito. Nós podemos ir pra mais uma profissão. Se não me engano, nós estávamos vendo ranchers, né? Que eu queria identificar e poder construir essas coisas em horse, cattle e tudo mais. Isso aqui é interessante isso pra gente. Trappers também é muito bom. Daqui a pouco nós vamos começar a usar apartments e clothes, tá? Daqui a pouco mesmo. Fishman, eu acho que não tem nenhum lugar que eu possa pescar aqui perto. Então, eu acho que não vale muito a pena. What the fuck? Que que é isso? I don't mind. Alguém chegou aqui, né? Alguém chegou aqui. That's not good. Eu peguei em... Eu preciso muito de Watchman. Watchman são Watchtowers, tá? São como aqueles fortes romanos ali. E eles aumentam a minha borda, tá? Além disso, eu poderia ir com agricultura e farmer também. Não seria ruim. Farmer, deixa eu só olhar aqui. Basicamente é com Timber ou Stone Blocks. Eu vou conseguir construir coisas. Wine Makers, nesse momento eu não preciso. Até porque eu não tenho uva ao redor. Bread Makers, seria interessante pra transformar o Wheat em Bread. Mas eu também não tenho o Wheat ao redor agora. E Harvesters, Produce Getters and Reapers. Treinar eles requer ferramentas. Aumenta a produção, ok? Só aumenta a produção. Eu vou com a agricultura, nesse momento. É uma coisa que nós vamos precisar liberar em algum momento, tá? E eu acho que é isso, por enquanto. O que é isso? Nada, né? Deixa eu dar uma olhada nos meus clãs aqui dentro. Você tá sendo treinado em Blacksmith? Isso tá ok? Você tem Livestock? Provavelmente eu vou querer treinar você em alguma coisa relacionada a Livestock. Por enquanto é isso. Vamos terminar o turno de novo, galera. Espero que não esteja me apressando muito aqui. O jogo não tá tão bom, galera. Nosso start foi bem ruim. Eu tô com pouca comida. Eu tô começando a ficar preocupado. Eu tô começando a produzir menos comida, tá vendo? O inverno já chegou. O inverno já chegou. Esse cara aqui até agora não identificou essa mina. What the fuck? Até agora você não identificou isso aí, né? Nós temos esse cara aqui que acabou de... Acabou de coletar toda a madeira possível nesse lado. Eu vou vir pra cá e vou continuar coletando aqui. Esse cara aqui... Eu vou continuar explorando com ele. Sério? Não tem mais nada pra cá? Ok. Aqui é fim de linha, né? Isso aqui é um acampamento bárbaro, um lanceiro aqui. Tomara que ele não me ataque. Eu fiquei próximo demais aqui. O novo clã se juntou. Vamos dar uma olhada nele. Eles são getters. Legal. Bem bom. Ele já é getter. De cara. Ah. E ele é glutinous. Ou seja, ele consome mais comida do que o restante da população. Vamos trocar disciplina? Eu deveria... Eu deveria tirar você daqui urgentemente. Você tá em disputa com o Hood. O Hood não tá aqui. Tá fora. Então tá ok. Você é meu blacksmith. Eu acho que você automaticamente aumenta minhas ferramentas, certo? Não. Na verdade não. Pera. Why? Why? Por que você não... Oh, caramba. Eu cliquei no cara errado. Não quero você. Eu quero... Eu vou... Você tem agricultura, nível 2. Livestock. E metalworking. Ok. Na verdade, você que já tem metalworking. Pera. What? Eu não tinha treinado um blacksmith? Eu não tinha treinado um blacksmith? Esse cara aqui, ele é metalworking. Não. Ele tá desempregado. Ele tem disciplina de metalworking, mas ele tá desempregado. Esse cara aqui tem agricultura. E esse cara aqui... Não. Fiquei errado. E esse cara aqui, na verdade... Isso é um getter. Interestim. Alguém tá me sacaneando aqui, galera. De verdade. Até onde eu me lembro, você não identifica os campos, certo? Eu acho que você não identifica os campos. Quase certeza que não. Mas eu já vou mover você pra cá. Eu vou mover você pra cá. E aqui dentro... Pera. Eu... What? Eu não treinei você em blacksmith? Eu tinha quase certeza que eu tinha treinado ali em blacksmith. São seis turnos pra fazer isso. Maybe eu não queira fazer isso imediatamente. Eu acho que eu quero primeiro treinar você em livestock e em rancher. Talvez. Talvez essa seja uma boa pedida pra gente. Na verdade eu vou fazer isso. Acho que vale mais a pena. Você vem pra cá. Eu tenho quase certeza que ele não identifica. Eu vou precisar desse cara aqui. Esse cara tá identificando o que o rancher iria precisar. E agricultura eu vou pra farmer agora, tá? Acho que por enquanto é isso. Galera, eu tô... Sei lá. Não sei. Deu algum lag mental. Eu tinha quase certeza que eu tava treinando um blacksmith. Mas talvez eu estivesse só pesquisando o blacksmith. Deixa eu ver se eu tava treinando. O que que você achou aqui? O que que eu tenho aqui? Stone deposit. Ok. Pedra definitivamente é uma das coisas que nós vamos utilizar. Você já poderia inclusive começar a pegar isso aqui. Tá dentro da minha borda. Acho que vale a pena. Vamos pegar pedra. Comida. Eu tô fazendo alguma comida com esse harvester aqui. Você pode começar a pegar isso aqui. Isso tá ok. Você termina de chegar aqui. Ah, você identifica. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Você aqui não tem mais nada pra você fazer. Você pode voltar pra cá. Perfeito. O nosso cara vai terminar rancher agora, certo? Certo? Eu acho que é nesse turno que ele vai terminar rancher agora. Vai dar pra gente fazer alguma coisa. Cara, esses lanceiros do negócio que eu tô me dando ao meu redor aqui tá me dando certo. Você é meu rancher, certo? Yep. Você é meu rancher. Você pode descer pra cá. Eu vou aproveitar você aqui. E nós vamos fazer um pasture aqui. Eu acho que eu consigo fazer isso. E esse outro cara aqui, nós vamos ride away. Identificar isso aqui, talvez. Ou esse de cá. Acho que esse de cá é melhor. Ah, não. Talvez esse de cá seja melhor pra identificar. Ah, o outro. Quem é você? Você vai esperar aqui. Vou pular você. Settlement está idle. Eu tenho que treinar esses dois caras. Você não pode ser treinado em... Você é um eficiente produtor. Eu poderia fazer você de blacksmith. E aproveitar e fazer várias ferramentas e tudo mais. Você é um ótimo produtor. Mas em compensação, eu poderia fazer um logger com você também. Logcamp seria maravilhoso. Eu preciso de ferramentas primeiro. Eu preciso de um blacksmith. Definitivamente eu preciso de blacksmith pra fazer ferramentas. Eu vou com você, I think. Primeiro você blacksmith e talvez esse cara com metalworking. E é isso. Ou talvez esse cara um marqueiro ou alguma coisa assim. Eu não conheço, galera. Por enquanto é isso. Esse clã aqui está parado. Porque eu ainda não andei com ele. Vem pra cá. Eu quero ver o que tem nesse canto do mapa aqui. Por enquanto é isso. Ok? Eu parei num lugar que está inverno com ele. Acho que a quantidade de comida que nós temos vai ser o suficiente. Mas eu estou preocupado, galera. Porque nós não produzimos tanta comida. A gente não produzindo mais comida. Então, eu treinei um... Ah, tá bom. A gente estudou farmer. Isso é maravilhoso. Essas outras coisas que seriam necessárias. Principalmente breadmakers. Breadmakers seria extremamente legal pra gente. Weaponsmith é extremamente necessário. E traders também é necessário. Traders seria interessantíssimo pra gente, pra falar a verdade. Mas... Eu acho que eu vou com... Eu vou com Weaponsmith. Eu vou treinar aquele cara em Weaponsmith. Acho que é melhor. Ok? Em dois turnos vai surgir o último clã. Enquanto é isso. Esse clã aqui embaixo está parado. Por que eu não posso fazer isso? Por que? Oh, God. Isso aqui tem que estar no meu controle. Ah, fala sério. Que azar. Eu pensei que ele construindo... Isso aqui ficaria no meu controle. Mas aparentemente não. Caramba, eu preciso de Watchmen, então. Mais do que Weaponsmith, eu realmente preciso de Watchmen. Eu preciso vir pra cá. Vamos com Honor nesse turno. E... E daí nós vamos com... Com o que tem que ser. Que azar. Acho. Eu vou construir um path daqui pra cá. Pra tentar fazer que isso aí seja mais rápido. Você pode... Pode acampar aí por enquanto. Você... Que é meu explorador. Vou... Dar um skip aqui por enquanto é isso. É, nós vamos com Watchmen. Caramba, galera. Que azar. Ok. Whatever. Vai surgir mais um plan. Posso treinar em honra agora. Perfeito. E eu quero o Watchmen. Ok. Esse plan aqui... Tá parado. Que eu construí um path. Você... Eu quero... Continuar acampando. Você que é um explorador. Pode vir pra cá. Talvez. Tem essa ruína aqui. Eu quero ver o que tem aqui. Que isso. Tem um multi-collector aqui desses caras. Isso tá ok. Eu preciso trocar esse plano desses caras. Esse cara tá virando Blacksmith. Por enquanto tá ok. Perfeito. Pera. Pera, pera. Vamos aqui nos nossos clans. É, não. Por enquanto eu não consigo trocar a disciplina desses caras. Que pena, galera. Ah... Tô bem triste. Ok. Como eu disse pra vocês. Eu não sabia tudo do jogo, né? Então, tô aprendendo junto aqui, galera. Tô aprendendo junto. O importante é que nós temos... Pedra também. Storm. Já passou o inverno. Foi um inverno até tranquilo. O que que é aqui? Olivia. Ok. Vamos identificar essa parte aqui de cima, então. Ah, não. Na verdade, você pode fazer Forge aqui imediatamente. Esse cara eu quero construir Path. Só um caminho aí. Eu ainda não posso pegar isso aqui. Que é uma pena. E... Provavelmente não posso pegar nada. Ok. Novo clã se juntou. Você é confiante. E você é local. Interessante. Ah... Eu vou treinar você em alguma outra coisa depois. Pode continuar acampando aqui. Esse cara deveria trocar a profissão dele. De verdade. Eu não tô querendo trocar a profissão dele. Porque... Eventualmente nós vamos... Oh crap. Eu esqueci de pegar isso aqui. Ai, waka. Ai, waka. Eu estou me sacaneando aqui. A Trade Caravan vai chegar agora. Vou comprar mais algumas ferramentas. Coisas do tipo. A Trade Caravan tá aqui. Eu vou comprar ferramentas. Oh God, eu preciso vender alguma coisa. O que eu tenho de muito aqui? Eu tenho muita madeira. Ah, mas eu não quero vender madeira. Madeira não é um... Um bom item de se vender. Mas é a única coisa que eu tenho pra vender. É a única coisa que eu tenho pra vender. Eu vou começar a produzir ferramentas agora. Né? Tá, mas eu vou tentar comprar o máximo aqui. Vou comprar a ferramenta. E... Por enquanto eu tenho isso. Por enquanto eu tenho isso. Lá dentro. Meus clãs agora. Você é um blacksmith. Você vai ficar aqui produzindo. Isso tá maravilhoso. Você é o cara que tem menos um pra social e tudo mais, né? Então, isso aqui você treina bem rápido. Essas partes de cima nem tanto. Certo? É isso. Eu poderia treinar você como um farmer. Mas por enquanto não. Você. Que eu coloquei metalworker. Infelizmente você não vai ser metalworker. Você vai ter que ser um hunter e um archer. Ou um hunter e um watchman, talvez. Uau. Oito turnos também. Esse cara é uma porcaria. Eu quero expulsar ele da minha tripla. Como que eu faço? Ele demora oito milhões de anos. Para ser treinado. É uma porcaria isso. Eu definitivamente vou precisar de um farmer. Certo? Eu preciso de farmer. Tanto para pegar. Isso aqui. Quanto para tentar pegar isso ou isso. Essas coisas de fora. Aparentemente eu vou ter que ter um getter. Antes eu preciso de watchman. Eu vou precisar de watchman. Eu acho que o watchman é o mais necessário. Por enquanto. E o mais próximo de se tornar o watchman. É você. Em um turno. Talvez eu possa te treinar em watchman. Então eu vou trocar as suas disciplinas. Vou trocar as suas disciplinas para honra. E é isso. Esse cara aqui terminou de coletar toda a madeira que ele podia. Pode vir para cá então. Para pegar aquela madeira. Esse cara aqui é o cara que está construindo o path. Você vai um path aqui. Você por enquanto acampa. Por enquanto é isso. Vou trocar a disciplina daquele cara para tentar treinar ele mais rápido. Mais rapidamente. Estou produzindo três ferramentas por turno. Isso é bom. E um watchman. Ok? Profissões. O watchman está tranquilo. Não preciso dessas coisas por enquanto. Arqueiro seria maravilhoso por enquanto. Mas. É. Não. Breadmakers. Nós vamos precisar um pouco mais para frente. Mas não é uma coisa que eu tenho que correr. Weaponsmith. É uma coisa extremamente necessária. Miners também seria interessante. Miners coleta. É. Definitivamente coleta pedra. Eu vou treinar Miners. Eu posso transformar esse cara aqui em Miners. E conseguir uma mina aqui ao redor. Acho que nós vamos produzir mais coisas assim. Eu preciso de Kloof. Não. Ah. Eu esqueci como que eu faço para alimentar. É Kloof. Eu preciso de Kloof. Para aumentar meu limite de clãs. Por enquanto está ok. Por enquanto está ok. Então vamos treinar esse cara aqui. Agora em Watchmen. Vai demorar seis fucking turnos. Mas ok. Por enquanto basicamente é isso. Vamos fazer um caminho para cá. Você também terminou com a madeira aqui. Entra lá dentro. Nós já temos bastante madeira. Eu vou trocar a sua profissão eventualmente. Você pode fazer Forge aqui. Eu acho que. Você. Aqui é você. O que o meu Metalworking está fazendo aqui fora? O Metalworking está trabalhando aqui. Ok. Você é meu Livestalker. Por enquanto está a campanha. Você é minha exploradora. Vamos para cá. Deixa eu ir para lá. Nem quero ir lá mais. Vamos terminar o turno. Vamos terminar o turno. Eu deveria ter comprado aquela. Aquelas clothes. De verdade. Dá para. Não ficar aqui por favor. Uau. Vou tentar revelar aqui mais para cima. Esse cara pode acampar. Esse cara. Quero continuar construindo um path aqui. Você é meu explorador. Certo? Ok. Por enquanto é isso. Eu preciso muito do Watchmen. É o cara que eu mais preciso. Por enquanto. Algo mesmo. Isso aqui não está subindo. Eu acho que está sendo inútil coletar isso aqui. Isso aqui não está subindo. Cancela o que você está fazendo. E vem para cá. Vamos pegar aquilo lá. Eu acho. Você também pode vir para cá. Esse cara pode acampar. Por enquanto é isso. Aquele cara ali vai se tornar um miner agora. Aliás, eu vou habilitar os miners agora. Que é maravilhoso. Perfeito. Miners habilitados. To Smith. Mas eu preciso de aço para te fazer. Ok. Como que eu faço aço? Você faz aço? Não. Quem faz aço? Smelters? Mas eu preciso de carvão. Ok. Carvão eu ainda não tenho. Eu poderia ir com Apple Smith. Não seria ruim. Mas também não vai rolar. Então por enquanto. Weavers. Lodgers. Acho que Lodgers é a melhor coisa termos por enquanto. Para construir Login Camps e tudo mais. Você. Cancela o que você está fazendo. E sobe para cá. Vamos pegar aqui. Você pode fazer a mesma coisa. Você vai subir para cá para continuar coletando aquilo ali. Você vai acampar. Eventualmente nós podemos nos mudar daqui também. Tá galera. Isso não. Nada nos proíbe de fazer isso. Eu só não sei se eu tenho um ponto bem melhor. Aqui tem um width farm. Nós podemos pegar para a gente. Talvez esse ponto aqui não seja ruim. Esse ponto aqui assim. Depois aqui. Continuar explorando os recursos desse lugar. Talvez a gente tenha que pensar em se mudar mesmo. Aqui eu tenho bastante comida. Eu tenho um width farm. Eu tenho isso aqui aqui embaixo. Eu tenho isso aqui. Mas eu não tenho ranchers. Tem isso aqui que eu não peguei. Ah. Isso aqui é de bandidos. Ok. Eu teria que ir lá pegar. Matar aqueles caras primeiro. Aqui eu tenho alguma coisa de rancher. Esse ponto aqui é muito bom. Esse ponto aqui é extraordinário. Talvez nós mudemos para cá. Esse clã aqui continua explorando. Vou continuar vindo para cá. Quero subir para tentar continuar achando o que eu tenho para cá. Você, explorador. Você não é meu explorador. Você venha para cá. E você só vai até ali. É isso? Ok. Adoraria ter meu watchman. De verdade. Eu não acho que vale a pena me mudar. Olha o filho da mãe. Ele pegou minha ruína ali. Não acho que vale a pena me mudar só para pegar isso aqui. Eu definitivamente acho que não vale a pena. Isso aqui vai produzir o que? Flasco mesmo? Provavelmente eu preciso de um weaver ou coisa desse tipo. Eu tenho que transformar aquilo lá em clove. Deixa eu andar com você primeiro. Tem outra fazenda grande ali. Você pode fazer forja aqui. Você pode acampar aqui por enquanto. Você é minha getter. Pode vir para cá. A gente vai identificar o que tem ali. Você pode fazer skip. E você pode vir para cá. Isso de novo. Ok. Perdi ferramentas? O que? Como? Como que eu posso ter perdido minhas ferramentas? Você identifica isso aqui. Você termina de chegar aqui para a gente identificar aquilo ali. Você faz forja aqui para pegar madeira. Madeira. Você acampar aqui por enquanto. Você... Eu não consigo ir para cá? Sério. Você espera então. Caravana, mas eu não tenho grana. Você está pagando caro em pedra. Em particular, eu tenho bastante pedra. 1 por 1.5. Não. Você está comprando várias, mas você paga mal. É isso, né? Não. Você trouxe muitas. Na verdade, ele trouxe muitas e ele está vendendo caro. Ele está comprando caro. Ok. Ok. Então, não vale a pena. Cloth seria bom, mas eu não tenho grana. Deixa para lá, então. Talvez eu pudesse vender algumas ferramentas, na verdade. Talvez eu pudesse vender algumas ferramentas. Esses caras sempre compram ferramentas. Eu poderia vender... 10 por 52, talvez. Acho que nós vamos fazer isso. Eu vou vender 10 ferramentas por 52. Vou comprar esse 5 de Cloth. Uau. É bem caro o Cloth. Mas eu tenho que vender mais ferramentas. Vou precisar de 75 de ouro para fazer isso. Uau. Acabei com minhas ferramentas. Vamos vender tudo isso aqui. Vamos comprar o Cloth necessário. Pronto. Aí nós vamos expandir, certo? Ok. Eu preciso de 112 de Fama. I don't know. Ah, eu tenho que clicar aqui. Eu tenho que gastar um turno fazendo isso. Ok. Tá bom. Nós faremos isso, então. Faremos isso já, já. Primeiro, deixa eu só garantir meu Watchmen. Perfeito. Eu quero que você venha... Pra cá. Você, por enquanto, acampa. Você pode ir pra cá e identificar isso aqui. Você ainda não consegue andar pra cima. Esses caras não saem daqui. Ok. Whatever. Vamos dar a volta, então. Continuar estudando profissões. Tem que pensar a frente aqui. Oil Presser seria interessante. O que eu vou gastar com o Oil Presser? Somente ferramentas? Ok. Definitivamente nós podemos fazer bastante óleo. Talvez isso me dê uma grana. A gente faça uma boa grana com o comércio disso. Eu tenho... Isso aqui é o meu Farmer? Não, não é meu Farmer. Isso aqui é Farmer. Definitivamente não é meu. Se você vier pegar isso aqui, eu vou ficar bravo. Sério. Aqui dentro, então, eu tenho você, que tá desempregado. E você, que tem Crafting Nível 3. Ok. Você tem Crafting Nível 3. Perfeito. O que eu quero fazer, na verdade, é trazer você pra cá. Você vai entrar no Settlement. E aqui dentro, eu vou treinar esse cara. Ops. Sorry. Eu vou treinar esse cara como o Miner. Ah, vai demorar muito. Vamos aumentar o limite de clã. Só isso? Ok. Então, agora eu posso transformar o Settlement em um Miner. Vou transformar o Settlement em um Miner. Ok, ok. Nossa, 9 turnos pra produzir isso aqui? Uau. Não. Esquece isso. Vamos fazer alguns Loddy Keepers aqui. Loddy Keepers é bom que produz Knowledge e aumenta a minha velocidade de pesquisa. Eu preciso de que pra fazer Loddy Keepers? Nada, basicamente. 2, 9 de coisa. Ok. É. Basicamente, eu não preciso de nada. Alguns Loddy Keepers seria bom. Na verdade, eu vou encerrar. Tá? Eu vou encerrar. Eu espero que vocês tenham gostado novamente. Talvez no próximo episódio nós vamos não mudar daqui. Porque isso aqui vai acabar, essa comida aqui, né? Então, seria interessante vir aqui pra baixo. Tá? Acampar aqui embaixo. Eu tenho algumas coisas aqui pra pegar. Eu posso usar melhor meu Rancher e coisas desse tipo. E eu sinceramente acho que vale a pena. Tudo bem? Meu nome é Oaka. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abração e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.